Olha, gente, essa pessoa aí, estou vestida, alegre, né? Fazendo essa receita maravilhosa. E ela está sendo entrevistada, gente, pelo JPB aqui da Paraíba, de João Pessoa. Quem acompanha ela aí no Quai, no TikTok, vai saber quem é. Ela traz a receita maravilhosa. E ela diz assim, que tanto! Ela é muito engraçada, gente. Gente, gosto muito dos vídeos dela. E olha só a receita que ela está fazendo aí. Maravilhosa! Eu só sei que ela misturou aí leite condensado. Me parece que foi creme de leite com abacate. E saiu essa saborosa receita aí. Então, vamos acompanhar aí, gente. Está certo? Olha só! Ela é bem engraçada, gente. Eu gosto muito dos vídeos dela. Quem tem acompanhado, né? Com certeza também gosta, né? Muito extrovertida ela. Bem contente, alegre, brincalhona. Faz as receitas maravilhosas. E olha que delícia que ficou! Hum! E o nome dela, gente, é Scarlet. Quem quiser acompanhar ela, vai lá no Quai ou no TikTok. Você acha ela, viu? Vocês vão gostar do vídeo dela. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Obrigado.